Vamos lá, cancerianos, vamos lá, cancerianos, energia dos cancerianos para a semana, energia dos cancerianos para a semana. É uma semana que ela fala muito aqui sobre a sabedoria, tá? A tendência aqui é vocês não se escancararem tanto, tá? É os cancerianos, tô com uma energia aqui de serem muito sábios, tá? É uma energia aqui de olhar para dentro de si, buscar a resposta, tá aqui, ó, tá? Então, não é uma semana aqui de grandes aventuras, tá? O que em alguns momentos pode causar certo conflito, dependendo do que o canceriano vai precisar fazer, tá? Com relação aos solteiros, gente, vocês estão numa energia aqui que realmente atrai muito o amor, tá? Vocês podem acabar se sentindo apaixonados por alguém? Pode. Uma paixão assim um tanto avassaladora, tá? Então, não é algo ruim, mas tentem botar um pouco o pé no chão, tá certo? É uma paixão assim que pode pegar vocês em cheio, tá? Pode ser alguém de longe, tá bom? Então, para alguns vão ter que cuidar porque pode ser uma pessoa do passado, tá? Ou que pelo menos, como é que eu posso explicar para vocês? Cuidem aqui para não ter repetição de padrões, beleza? Sobre o pessoal que está em um relacionamento, tá? Aqui mostra um bom fluxo de comunicação, de envolvimento entre os casais, tá? Não sinto aqui grandes problemas, eu sinto aqui conversas, inclusive bem papo cabeça, tá? Então, é uma semana boa para se relacionar, é uma semana boa para resolver problemas no relacionamento, tá? Porque tudo vai ser resolvido de uma maneira muito fácil, entende? É uma semana que caso os casais queiram fazer pequenos passeios, está extremamente favorecido, tá? Sobre o pessoal que está desempregado, tá? Para vocês tem uma baita de uma oportunidade vinda aí, tá certo? Existem várias opções aqui, digamos assim. Aqui fala primeiramente sobre preparação, tá? Sobre vocês passarem por um processo intensivo de preparação para uma vaga, tá? Para outros tendo que se deslocar para outra cidade, ok? Mas saibam que sem trabalho vocês não vão ficar. E com relação aos cancerianos que já estão trabalhando? Muito provavelmente vocês vão ter algumas dificuldades essa semana. Tá certo? Mas nada que a sabedoria de vocês não resolva, tá? Porque a sabedoria aqui está incrível. Mas está incrível, tá? Use isso a seu favor, tá? Isso aqui são coisas que você já passou, tá? É desafios que tu já passou e tu vai conseguir resolver, tá certo? Espero que eu tenha ajudado vocês do signo de câncer. Se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, já compartilha, comenta caso você sinta necessidade. E se você quiser uma consulta comigo, o link está no início do perfil. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!